Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica Direto da Rua. Hoje direto aqui do Jardim Paraíba, precisamente no Centro de Atendimento para Pessoas Idosas com Alzheimer e Familiares, Centro Dia Simval Santos. Vamos estar aqui conversando com a coordenadora desse centro, a Daniele. Vamos estar conversando aqui com o doutor Jorge Pantaleão Alves, que tem sua esposa com essa doença, que foi o homem que iniciou todas as ideias, todas as lutas por esse centro. Parabenizando o prefeito Neto por essa grande obra, essa grande construção para atender as pessoas e familiares com mal de Alzheimer. Nós vamos estar lá entrevistando todo mundo, mostrando para você esse centro, que é uma coisa importante e eu garanto que deve ser o único nesse país, aqui em Volta Redonda, como sempre em Volta Redonda sai na frente. Está ali o estado da cidadania, policrínica, tem raio-x, tem de tudo ali no estado da cidadania. Que sirva de exemplo o Brasil nesses estádios por aí. O programa Tchumica Direto da Rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica Direto da Rua. Hoje nós estamos aqui no Jardim Paraíba, no Centro de Atendimento para Pessoas Idosas com Alzheimer e Familiares. Inaugurado no dia 26 de março de 2014 pelo prefeito Neto, Centro Dia Silval Santos. Nós estamos aqui com o doutor Jorge Pantaleão Alves, coordenador social aqui do Centro de Alzheimer, que vai estar conversando com você, telespectadores, sobre todo o assunto de Alzheimer. Doença de Alzheimer, o fragelo dos idosos. É uma doença neurológica degenerativa estudada pelo médico alemão Aloysio Alzheimer, há cerca de 100 anos. Doutor Jorge Pantaleão, 100 anos ou mais dessa doença de Alzheimer. E o senhor sempre à frente desse assunto, em volta redonda. Quando é que começou, quando é que iniciou a sua luta em defesa das pessoas com Alzheimer e até surgir esse centro de tratamento? Olha, tio Mika, a minha esposa começou com problemas, inicialmente, problemas gastros e problemas também no sistema nervoso. Então, nós fomos primeiro para o médico do gastro e não se descobriu nada, até que ele disse que o problema era da mente. Aí fomos para um neurologista, também não chegou à conclusão do que era o seu sofrimento. Até que um amigo indicou o doutor José Roberto Barroso Arantes, que é um geriatra e que se especializou em demências. E lá eu tive o diagnóstico de Alzheimer. Eu confesso para você que eu não entendia nada, nem sabia nem escrever o nome. Mas eu procurei estudar, procurei ajuda e fui muito bem atendido no núcleo de atendimento que o doutor José Roberto, que o doutor José Roberto tem ali na igreja metodista. Ele atende lá todas as segundas, segundas-feiras, às cinco e meia da tarde, até às sete da noite. Nós fazemos uma reunião entre familiares e cuidadores. E lá nós tivemos a oportunidade de aprender. E eu aprendi tão bem que eu tive o desejo de passar às pessoas o que eu aprendi lá. Então veio a ideia de fazermos uma cartilha, a qual nós levamos algum tempo para editar e depois para também distribuir. Então o que eu fiz? Eu fiz o lançamento da cartilha para que a gente pudesse atingir a mídia. E nesta cartilha consta um projeto. Por quê? Eu observei o seguinte, o doente de Alzheimer, ele retroage na sua vida, chegando ao ponto de se tornar como se fosse uma criança grande. Porque veja bem, a criança nasce dependente de tudo. Vai para o carrinho de bebê, vai aprendendo a engatinhar, vai para a escola, vai para a creche, vai para a escola com todo o carinho da família. O idoso, e ele está numa fase de aprendizado. O idoso com Alzheimer, ele começa a retroagir. Ele vai desaprendendo tudo que aprendeu, chega ao carrinho de bebê, que é a cadeira de roda, e vai para a cama, que é o leito, na fase final. Então, baseado nisso, eu entendi que a gente precisava de uma espécie de creche para os idosos com Alzheimer. E botei no meu projeto, nós conseguimos que o prefeito Antônio Francisco Neto colocasse no seu programa de governo a eleição de 2008. E logo que ele tomou posse, em 2009, nós criamos uma grande comissão composta de pessoas do Lions Club Volta Redonda, ao qual eu pertenço, de pessoas dos outros Lions de Volta Redonda, e também do Rotary. E nós fomos ao prefeito Neto, pedimos, e ele prontamente nos atendeu e prometeu que havia de construir. E construiu essa maravilha, que é o Centro Dias, que você está vendo aqui. Eu estou, Jorge Pantaleão, aqui no Centro de Tratamento de Alzheimer, mostrando aqui para nós, para você, telespectadores, o Centro de Tratamento de Alzheimer, uma obra nova, muito bonita, que o prefeito Neto mandou fazer. Aqui? Aqui seria uma sala de estar, que as pessoas, na hora que tiver de lazer, podem sentar nesses banquinhos, sendo que aqui nós temos duas salas de atividades. Ali tem uma salinha que seria uma salinha para guardar medicamentos, alguém que venha tomar o medicamento aqui. Porque uma das coisas que eu adaptei lá em casa, que eu quero ver se adapta aqui também para as famílias, é que as medicações devem ser dadas de manhã e à noite. porque os medicamentos que precisam a hora certa são os medicamentos feitos à base de antibiótico e à base de anti-inflamatório. O uso de mais pode ser dado duas vezes ao dia. Então, como o Alzheimer, a medicação para o Alzheimer, pode ser dada duas vezes ao dia, a não ser aqueles que tenham pressão alta, que tenham diabetes, que precisam de um atendimento especial. Mas a pessoa que só tem o Alzheimer, eles já vêm para casa, o remédio tomado, e de noite, quando chegar em casa, toma de novo. Está aí, muita orientação, xadia para você. Está calor ou está frio? Venha para a Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, em frente ao Cana Café. Termi Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. O Unifoa é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e está entre os melhores do Brasil. Entenda o porquê. Pela segunda vez consecutiva, o Unifoa obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do Enad, mais as notas dos cursos em relação a titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é o indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifoa se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site inep.gov.br. Unifoa, cada vez melhor para você. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica direto da rua, direto do Jardim Paraíba, no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares. Com o doutor Jorge Pantaleão, que na verdade, doutor Jorge, o senhor foi o precursor desse assunto de Alzheimer em volta a redone. Eu nunca tinha visto falar, nunca tinha visto ninguém com essa doença, vi a sua esposa, e nunca tinha lido uma cartilha sobre o assunto. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, eu sofri muito até aprender a cuidar. Quando eu aprendi a cuidar, eu observei o seguinte, você tem que tratar, primeira coisa, aceitar o problema. Porque quando você não aceita a doença, você vai ter dois problemas, vai ter o problema da doença e o seu de estar estressado. Então, eu aprendi a ser paciente, tolerante, aceitando a doença. Segundo, eu percebi que eu socializando a minha esposa, levando ela para clube, para grupo de igreja, para dançar, ela se sentia bem. Então, socializar o paciente é muito importante. E passei a tratá-la como majestade. Eu digo para ela que ela é rainha. E fazemos tudo o que ela quer e tudo o que ela precisa dentro do possível, sem nunca dizer não para ela. Nós adotamos o critério da palavra não que é muito ofensiva aos doentes de Alzheimer. E, às vezes, um não pode causar-lhe um estresse, uma irritação, chegando até a condição de agressividade. Então, nós abolimos a palavra não. Tratamos como majestade. E sempre que ela quer uma coisa que não pode, a gente enrola, diz que vai fazer amanhã, que depois a gente trata do assunto. E, dessa maneira, eu comecei também a atender pessoas que me procuravam, que liam a cartilha, tinham dúvida e me procuravam a respeito. E eu passei, então, a ter um conhecimento amplo. E, com relação ao Centro Dias, nós já falamos que foi construído aqui e nós pretendemos, nessa nova função nossa, que eu acredito que seja até um recorde, porque eu já sou bastante idoso, para atender as famílias. Então, o que nós pretendemos aqui? Atender as famílias dos usuários e atender as famílias de quem não está aqui. A partir desse mês, nós vamos ter um programa de palestras em que qualquer pessoa que queira se instruir poderão comparecer aqui. e, naturalmente, que esse programa vai ser divulgado pelo governo municipal, em que vocês, as pessoas que estão nos ouvindo, possam vir aqui se instruir e melhorar a sua maneira de cuidar do seu paciente, que deve ser cuidado com muito amor, carinho e estímulo. Doutor Jorge Pantarião, essa doença, ela começa quando? Qual o motivo dessa doença? E ela não tem cura? A doença de Alzheimer não tem cura, porém, a medicação estabiliza um pouco e os cuidados estabilizam muito mais. Então, a origem da doença é desconhecida, mas a gente sabe que ela pode ser devido à idade, porque cerca de 5% das famílias, das pessoas idosas com mais de 60 anos sofrem da doença. Muitos até nem sabem, mas estão doentes. São pessoas que a família atribui a idade, está ficando nervoso, está doente, é pela idade. E não é bem assim. Nós sabemos que a idade influi, o estado emocional é muito influente nas pessoas, o problema de falta de exercício do cérebro, então é bom que se leia bastante, se instrua, faça jogos, palavras cruzadas, palavras cruzadas, etc., como dicas para amenizar. Agora, é uma doença democrática, ela pega os intelectuais também. E a pobreza influi, a falta de instrução influi, e até hereditariedade dizem que influi, entendeu? no aparecimento da doença. Então, o que a gente aconselha às pessoas que têm o doente? Atender sempre a ansiedade, porque eles ficam muito ansiosos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, telespectadores, eles chamam ela de rainha, de princesa, e tudo mais, mas não chama só não. Eu sou testemunha do tratamento que ele dá à esposa dele, leva ela para baile, leva ela para festa, leva ela para um monte de lugar, para conviver socialmente com as pessoas como fazia antes, continua a mesma coisa, está certo? Então, ele não chama não, ele age como se ela fosse realmente uma rainha, uma princesa, com todo carinho, com toda paciência, é digna do nosso respeito, de nossos elogios, a atitude, a maneira como o doutor Jorge Pantaleão trata a esposa dele, nós vamos em um breve intervalo e voltamos já já, porque aqui só vale a verdade. Está calor ou está frio? Venha para Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral, oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, em frente ao Cana Café. Termi Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. O Unifoa é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e está entre os melhores do Brasil. Entenda o porquê. Pela segunda vez consecutiva, o Unifoa obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação a titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é o indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifoa se mantém como o melhor não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site inep.gov.br. Unifoa, cada vez melhor para você. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tiumica, direto da rua, ou direto do Jardim Paraíba, no Centro de Atendimento para a Pessoa Idosa com Alzheimer e seus familiares, Centro Dia Simval Santo, que tem como coordenador social o doutor Jorge Pantaleão, que foi o grande precursor de todo esse acontecimento para chegar até essa sede aqui maravilhosa que o prefeito Neto fez, para cuidar das pessoas com Alzheimer. Doutor Jorge Pantaleão, as pessoas que estiver nos ouvindo, que tiver amigos, que tiver familiares com esse problema, ou que venham a ter esse problema amanhã na família, qual é os primeiros passos, providência, o que eles têm que fazer? bom, a primeira coisa é a pessoa aceitar a doença, aí aceitando, ele procura ajuda, ele tem ajuda no núcleo de atendimento às famílias e cuidadores, mantido pelo doutor José Roberto, na Igreja Metodista, Avenida Paulo de Fronten, 286, às segundas, segundas-feiras de cada mês, no horário de 17h30 às 19h. Nós somos cuidadores de horário, quem quiser ir lá se instruir, tem que chegar antes das 17h30, porque aí ele pega toda a reunião da turma. E procurar também nos postinhos de saúde e na clínica dos idosos aqui no Jardim Paraíba, eles estão aptos a encaminhar as pessoas aqui para o Centro Dia. Nós temos uma palestra marcada para o Crais do bairro São Sebastião para o dia 7 às 9h da manhã que eu vou com uma assistente daqui, nós vamos fazer uma palestra sobre Alzheimer e lá nós vamos ensinar o que está mais ou menos na cartilha. Nesta fase eu vou também distribuindo as cartilhas para as pessoas se instruírem. Então, eu espero que esse Centro Dia seja um centro de referência e de irradiação de benefícios de instrução educação para as famílias e para os cuidadores. Que dia vai ser a palestra? É dia 7 às 9h da manhã 7h vai cair na quarta-feira próxima lá no Crais de São Sebastião. São Sebastião. É. Eu sou orientador da palestra. Doutor Jorge, se alguém quiser pegar essa cartilha para dar uma lida, onde é que ele pega? Pode pegar na portaria do edifício Gacemes, onde eu resido, eu deixo lá na portaria, é só chegar e falar com o porteiro. Quer dizer que vai ter palestra aqui também no centro? Vai, vai ter palestra aqui no centro, o programa vai ser naturalmente divulgado breve. E pode pegar a cartilha também na portaria do prédio onde eu trabalho, na Avenida Amaral Peixoto, 143. Lá nem sempre tem o porteiro, mas lá no Gacemes tem porteiro permanente. Pode pegar aqui no centro também. É, eu vou trazer para cá também. Está bom? O centro fica aqui do lado do posto de saúde, no Jardim Paraíba. Clínica da melhor idade, que é chamada aqui, eu chamo de clínica dos idosos, porque eu acho que a melhor idade é dos 20 aos 30. Com certeza, a melhor idade é quando eu tinha 18, 20, 30 anos, entendeu? Agora está bom, mas eu estou, como é que se diz hoje? Estou entrando na lista de chamada de São Pedro. Então, agora para mim daqui para frente é lucro, não é, doutor Jardim Pantaleão? Como a gente fala. agora, só tem uma estatística de quantas pessoas de mal de Alzheimer estão em volta redonda ou não? Olha, pelo IBGE e pelo percentual que a gente diz que cada 5% da população maior de 60 anos, nós vamos ter aqui, nós temos pelo IBGE cerca de 1.100 pessoas, mais ou menos, com Alzheimer. Doutor Jardim, pela sua experiência, tem atitude que a gente possa tomar para evitar de ter essa doença no futuro, ou não? Olha, evitar não tem jeito. Você pode fazer uma prevenção estudando, lendo bastante, sabendo fazer palavra cruzada, jogos, jogos de dama, de baralho, etc. e uma alimentação saudável, evitar muito o estresse através do emocional. Eu acho que o emocional estaria depois da idade em primeiro lugar. Com certeza. Doutor Jardim Pantaleão, a gente quer parabenizar o senhor por esse grande trabalho, por esse grande carinho que o senhor tem com a sua esposa, que nós conhecemos isso de perto e lhe dizer que o programa Tio Mica, microfone na rua da Rádio do Comércio e Tio Mica, direto da rua Canal 36, está à sua disposição, à disposição do Centro de Tratamento de Alzheimer para a gente divulgar tudo o que se fizer necessário à população. Eu agradeço ao Canal 36, agradeço à rádio e ao Tio Mica principalmente. E quero dizer que no próximo dia 9, nós vamos em comissão agradecer ao prefeito Neto no seu gabinete às nove e meia da manhã. Dia 9 é uma sexta-feira às nove e meia da manhã estaremos lá para agradecer ao Neto porque isso aqui é uma referência talvez até da América Latina porque não existe um centro público de atendimento específico para Alzheimer. Existe para atendimento a idosos. Agora, o doente de Alzheimer é um doente especial, por isso nós pedimos ao prefeito que fizesse esse centro aqui. Parabéns para o prefeito Neto, parabéns para o senhor. Mais uma vez, a gente parabeniza o prefeito Neto. Está aqui, nós estamos ao lado do estado da cidadania, olha o estádio de futebol, em que o prefeito colocou clínica, não é, doutor Jorge, para funcionar, funciona uma beleza. O estádio da cidadania é outra referência que poderia servir de exemplo, principalmente agora que nós vamos ter as arenas construídas para a Copa do Mundo, se os governantes não tomarem cuidado, vão ficar bastante abandonados. Então, teria que seguir o exemplo de Volta Redonda e aprender como fazer funcionar um estádio de futebol na área social e na área de saúde, que é muito importante. Com certeza, muito obrigado. Parabéns para o prefeito Neto, parabéns para a Volta Redonda com exemplo para o Brasil. de fazer coisa séria, coisa com responsabilidade para as pessoas que precisam. Programa Chumica Direto da Rua volta já já porque aqui só vale a verdade. Está calor ou está frio? Venha para a Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado número 55 Jardim Amalha 1 em frente ao Cana Café. Termi Reis há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. O Unifoa é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e está entre os melhores do Brasil. Entenda o porquê. Pela segunda vez consecutiva, o Unifoa obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do Enad, mais as notas dos cursos em relação a titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é um indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifoa se mantém como o melhor não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site inep.gov.br. Unifoa, cada vez melhor para você. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tio Mica direto da rua, ou direto aqui do Jardim Paraíba, aqui no Centro de Tratamento de Alzheimer, falando aqui com a nossa coordenadora, Daniele, que vai estar conversando com você, telespectadores, sobre tudo que vai acontecer aqui no Centro de Tratamento de Alzheimer. Nós vamos ter modalidade dia de atendimento diário com oficinas socio-ocupacionais para aquelas pessoas que têm a doença de Alzheimer já em nível intermediário. a gente vai estar montando um polo de orientação às famílias, não só às famílias daqueles usuários que estiverem em atendimento conosco, mas a toda a população que queira entender da doença de Alzheimer, que queira entender do cuidado da doença. Aqueles casos cujos idosos familiares estão começando o processo de doença e que a família não sabe como cuidar ainda, quanto àqueles que já estão em fase de estar acamado e precisam também de um cuidado especializado. nós estamos montando um polo de atendimento à população. Esse polo é público, não é, Daniela? Para todas as pessoas que precisaram dessa ajuda, desses ensinamentos, dessas orientações. Esse centro de atendimento é o primeiro centro de atendimento público do país. Ele pertence à Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Ação Comunitária, e o custo é zero. É realmente um projeto de extensão para toda a população. Nesse momento aqui, está acontecendo uma reunião com você aqui. Esse pessoal vai trabalhar aqui no centro, cuidando, orientando as pessoas que fazem e precisam do tratamento de Alzheimer? Nós estamos fazendo a reunião de equipe, é uma reunião onde a gente faz estudo de casos sobre aqueles idosos que vão vir. Conhecemos a família, conhecemos o ambiente, conhecemos a estrutura para que a gente possa inserir esses usuários. a gente está com a equipe técnica, a equipe de cuidadores. A equipe técnica vai fomentar a oficina socio-ocupacional durante toda a semana e os cuidadores vão estar no cuidado diário desses idosos. Esse tratamento, Daniela, ele consiste em que? Orientação, ensinamentos, ficam algumas horas aqui? Geralmente, os idosos vão passar de dois a três dias na semana. O nosso público-alvo são idosos com a doença de Alzheimer que estejam com o tipo de violação de direitos em casa e que a gente tem aí uma sobrecarga familiar no cuidado diário e a gente sabe que as famílias ficam muito estressadas no cuidado diário. Então, a gente tem por opção fornecer não só o atendimento ocupacional, resgatando algumas capacidades, algumas autonomias dos indivíduos, dos usuários, da pessoa com Alzheimer quanto impactando na qualidade de vida da família que vai tirar um pouco dessa sobrecarga diária. Esse tratamento que você vai fazer às pessoas com a doença do Alzheimer, ele se estende aos familiares que os familiares se não entender um pouco da doença, não aprender como o doutor Jorge Pantaleão fez, ter paciência, aceitar, dificulta até o trabalho de vocês se a família não tiver uma conscientização boa para lidar com essa doença. Por isso que a gente tende a montar um polo de instrução, porque muitas vezes a família fica sobrecarregada porque ela acha que alguns comportamentos que esse idoso traz são comportamentos que ele está fazendo porque ele quer e não porque é do quadro da doença. Então, uma vez que você orienta, uma vez que você instrui, você também diminui um pouco da sobrecarga e do estresse familiar. Nós vimos na televisão essa semana uma pessoa que cuida de idosos tratando uma senhora com mal de Alzheimer e ela batia nessa senhora porque não entendia o que ela estava fazendo. A gente sabe que a doença de Alzheimer ela traz uma série de alterações no comportamento. Ela traz um comportamento muitas vezes agressivo, um comportamento repetitivo, um comportamento que cansa o dia a dia daquela família. Uma vez que esse idoso vem para cá e tem o seu dia a dia garantido com a qualidade do serviço que vai ser prestado aqui, ele tem um gasto de energia também. E aí ele tem uma diminuição dessa necessidade de estar andando o tempo todo, de estar se movimentando o tempo todo, o que ajuda muito no dia a dia da família. Daniela, a gente quer agradecer a você e a atenção de nos ter recebido aqui, ao pessoal que está aí na reunião e dizer para você que o meu programa de rádio, microfone na rua e televisão Tio Mica direto da rua está à sua disposição, a do centro para que você use da melhor maneira possível para informar a população tudo sobre a doença de Alzheimer. A gente queria colocar já o centro à disposição da população, a gente funciona na rua 548, número 101, Jardim Paraíba. Nosso principal telefone de contato é 3337-3922. Estamos abertos à população. Muito obrigado pelo carinho. Está aí, telespectadores, você que tem esse problema na sua família, está aí o centro de tratamento de Alzheimer à sua disposição para amenizar um pouco mais esse sofrimento. O programa Tio Mica direto da rua, deixo um abraço fraterno a todos, porque aqui só vale a verdade. Tio Mica Legenda por Sônia Ruberti